Sim, você já teve sim, várias vidas, várias existências. Esta não é a única e nem a última talvez existência. Outras ainda virão. Você já experimentou culturas diferentes em vários lugares de vários países e ainda experimentará. Você terá novas experiências com novas pessoas. Mas por que então eu não recordo da minha vida passada? Observemos a bondade de Deus. Já pensaste se você fosse recordar de todos os males que fez? Será que essa existência seria uma existência de êxito? Você sabia que o que mais para o espírito na caminhada é a culpa? O sentimento de culpa é paralisante. Quando sentimos culpa por um erro cometido, nós paralisamos. Por não ainda nos compreendermos na caminhada. Ainda não nos entendermos no processo de que o que eu fiz no passado era um fator meu de ignorância. Ignorância no sentido de desconhecer. Deus, sabendo que nós pararíamos pelo processo da culpa, cria então o processo do esquecimento. Isso, aos olhos do Espiritismo, chama-se amor. Amor, amor profundo. Porque Deus não quer barrar a caminhada de nenhum de seus filhos. Esquecer é tornar possível uma nova existência. Deus reúne num lar os pares que têm afinidades positivas e negativas para ali trabalharem junto e crescerem junto de forma saudável naquele meio. Adquirirmos novas experiências. Deus não pune. Deus educa. A pedagogia de Deus é a educação. A educação, através de inúmeras existências. A terra é como se fosse uma escola formal. Então Jesus nos afirma que era necessário voltar. Voltar ao corpo. Nascer de novo, como ele diz. A justiça divina, ela, como diz o ditado popular, não falha. Ela devolve a todos os seres tudo aquilo que lhes pertence por direito. A reencarnação é a prova de amor divino onde os seus filhos retornam à carne. E nelas se refazem o que não puderam fazer em outras experiências. À medida que crescem, vão deixando as necessidades humanas. E não mais vão reencarnando em mundos como a terra. Vão indo, migrando a mundos superiores. Ou mundos mais evoluídos. Que são os mundos que compõem todo o nosso universo. Seria a ilusão da nossa parte acreditarmos que Deus teria apenas povoado a terra. Entre bilhões de estrelas que sentiram no nosso céu, no nosso universo. Deus é amor. Amor infinito. Nascer na terra não é simplesmente uma escolha no sentido de ter uma vida de relações. É primeiramente ter uma necessidade. Não importa se nasceremos homens ou nasceremos mulheres. O mais importante é a necessidade que a existência vai nos oferecer. Não importa para o espírito, quando está no mundo dos espíritos, nascer rico ou pobre. Para ele, naquele momento, o mais importante é a necessidade que aquela experiência vai lhe dar. Aqui para nós, viver uma vida de abundância é mais importante. Para o espírito, não. Se para ele, viver na pobreza vai lhe trazer grandes aprendizados, ele escolhe, então, experimentar essa condição. Mas se para ele, nascer num berço mais abastado, num berço mais avantajado financeiramente, se isso vem lhe trazer experiências positivas na sua caminhada, ele vai pedir para nascer. A necessidade está em primeiro lugar para o espírito, independente da condição a que tivermos na terra. Aproveitamos o máximo dessa existência, fazendo tudo o nosso melhor para o nosso adiantamento do nosso irmão, do nosso próximo. Quem é esse próximo, se não aquele que está mais perto? E eles são a estrada que nos levarão a um estágio de perfeição, de plenitude, como diz Joana de Ângeles. E ela ainda reforça. O universo é um presente de Deus. Tu és filho de Deus, herdeiro do universo. Por que te detens na caminhada? O universo inteiro está à tua disposição. Por que acreditas que Deus não te ama? Deus te aguarda e te espera pacientemente. Um abraço. Um abraço.